Boletim TV Universo Esportes Está começando mais um Boletim TV Universo Esportes Hoje teremos o segundo jogo da final da Conferência Leste da NBA entre Miami Heat e Boston Celtics, na IFTX Arena, em Miami O confronto tem horário marcado para as 9h30 da noite, horário de Brasília No primeiro duelo, a equipe de Miami levou a melhor, vencendo por 118 a 107 Destaque do jogo foi o ala armador Jimmy Butler, que marcou 41 pontos e foi o sextinho da partida O desfalque está a partida O ala pivô Sam Hauser, com uma lesão no ombro E o pivô Al-Hofford, com protocolo da Covid, desfalca o time do Boston Do lado do Miami, o armador Kyle Lowry, com uma lesão muscular na coxa E a boa notícia para os Celtics é a provável volta de Marcos Martins, que estava com uma lesão no pé O Fluminense cara hoje às 7h15 da noite, o União Santa Fé, em um jogo que só a vitória interessa O time de Guerreiros precisa de uma vitória a todo custo para seguir vivo na Sul-Americana Hoje o embate é na Argentina Um dos destaques do Ricolor é a volta do Meia Ganso, que tinha sentido a posterior no empate contra o Palmeiras Vale destacar também, que o time ainda não perdeu com o técnico Fernando Diniz Lembrando que na Sul-Americana, só o primeiro time passa de fase E mesmo vencendo o jogo de hoje, o Fluminense empataria o número de pontos com o Junior Barranquilla A não ser se vencer por um placar de 5 gols de diferença e assim ficar em primeiro colocado no grupo E se encerra agora mais um Boletim TV Universo Esporte Nos sigam nas redes sociais através do nosso arroba TV Universo 32 Até logo Legenda Adriana Zanotto